Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá bem, irmão? É uma palavra muito forte. Deixa eu tomar. Ué. Cadê, Manu? Tchau, cunhadinho. Manu tá burratona dentro do carro. Sei lá, tá muito esquisito. Tá chato. Tá triste. Acho que dá pra entender também, né? Não é drama. Você sabe, né, Zanella, por quê, né? Ah, não é drama, não. Eu também tô mal. Zanella. Olha, você sabe que eu sou seu amigo e sempre te dou bons conselhos. E eu tô pensando no seu melhor. Você não tem que ter uma ideia que o seu sogro era sós, não? A gente já trocou. Mas... Desculpa por qualquer coisa ainda. Não, velho. E o João se fechou. E fica à vontade. Quando quiser ir lá pra casa, já sabe, né? O caminho, você já conhece o seu, o João, também. Amanhã? É, amanhã, né? Pô. Amanhã a gente vai pra Cascavel, tá? Tá maluco, cara? São cinco horas de viagem. Você sabe que se for pra fazer a Manu feliz, eu faço qualquer coisa, né, cara? Porque ela tá, ó, filhona ali. Vou tentar dar uma. Vai lá. Pra mim, você abre. Não, não, não. Não quero ir embora. Não, também não quero que você vá embora. Bom... A gente nem sabe quando vai se ver a rua. Ahn... Eu prometo que eu levo o Zanela. É? É. Eu não quis ver. Mas você prometeu. Não. Mas não agora, né? Menos de um mês. Menos de um mês. Viu, ó. É, João. Não, olha, é que agora é fim do ano. A gente vai pras férias, né? Descansar um pouquinho. Eu não vou viajar pra lugar nenhum. Só se for pra Cascavel. Cara, mas é muito fácil ir pra lá. Você pode pegar um ônibus. É. Justo. Tá vendo? Mas eu queria ir com você. Bom, eu vou pensar. Eu só quero que vocês fiquem bem, sabe? Não vá embora assim porque... Sei lá quando vocês vão se ver de novo. Tá bom. É. Tá. É isso então? Vamos. Valeu, gente. Eu vou junto. Vem, ó. Alô, João. A gente vai levar. Pera aí, gente. Só um minutinho, tá? Aguenta aí. Eu já venho me despedir de vocês, tá? Rapidão. Alô, Stephanie. Alô. O que foi? Alô. Diga. Você pode fazer o... O quê? Portão. Hã? João. Diga. Alô. Alô, abre aqui o portão pra mim. Olha aí, Stephanie. Eu acho que agora não é melhorada de você entrar. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas é que... Talvez agora não seja melhorada. Depois você volta, tá? Que droga, mano. Zanella, vem cá. Deu ruim, mano. O quê? A Stephanie tá aí. E elas? Tá, como é que você sabe disso? Diga, Stephanie. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô tentando falar que você não atende. Fala. Abre aqui o portão pra mim, eu tô aqui na frente. Você tá em casa? Stephanie, o que você tá fazendo aqui, cara? Quem que tá falando? Abre o portão pra mim agora. Abre o portão pra mim aqui. 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 Pra quê? Olha, eu cansei disso. Me dá o telefone e eu vou abrir esse portão. João, vai. E eles vão se resolver agora. Não, eles vão se resolver agora antes de ir embora. Eu não quero meus amigos assim. Tá ouvindo? Eu tô indo, Stephanie. Você aqui pra mim? Oi. Aleluia, né? Eu tava meia hora te ligando. Você não atende o celular. Tá, tudo bem. Não, não tá tudo bem, João. Não tá tudo bem. Eu sei. Eu entendo você, Stephanie. Eu entendo sua raiva. Você me entende? Eu te entendo. Não, você não me entende. Aquele dia que eu tava ali você não me entendeu. Eu entendo, mas não apoio. É diferente, tá? O que você tá fazendo aqui, cara? Tu não é amigo do Zanella? Mas... Agora eu tô... Ele tá me apoiando, diferente de você. Que é um falso também. Porque o Zanella tá sendo um babaca. Que isso, cara? Mas você tá... Mas você tem que ir no certo. E se você é amigo dele, João, você tem que apoiar ele fazer o certo. Tá, olha. Entra aqui, Stephanie. Presta atenção. Sim, entra aqui e faz o seguinte. Eu quero que vocês resolvam. Entendi. Infelizmente acabou. Sinto muito. Aquelas Smurfette tá aí ainda ou já foi embora? Estão aqui. Mas eu quero que... Stephanie. 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 Eu tô calma. Relaxa, eu tô calma. Você precisa conversar. Não é sair batendo. Tá bom? Eu falei que eu vou bater em alguém? Eu bato em alguém? Não, né? Não. Não. Não bate em ninguém. Mas... Mas... Olha aqui. É pra conversar, tá? É pra conversar, tranquilo, que nem a gente tava conversando. Não é melhor vocês resolverem? É, claro que é melhor se resolver, né? Você não acha? É. Porque todo mundo em paz. Acontece que o problema é usar nela. Ele que é o problema. Eu nem conheço essas meninas. Elas que estão tretando aqui também. A gente tá tretando também, ué. Tô nem aí. Olha, Vitinho. Me estressaram, era me estressar. Por que você veio junto com ela, cara? Porque ela pediu ajuda. Eu falei, vou ajudar. Ela me explicou toda a situação e eu achei isso fazer o certo. Sem segundas intenções, né, Vitinho? Você nem tá querendo ganhar um crédito. Não, para, para. Nada a ver, não. Como assim? Eu quero ajudar nada, não. Eu sinto muito, mas elas já estão indo embora, tá? Desculpe. Estão indo embora? Estão indo embora. É melhor elas irem embora porque eu tô vendo que você tá com... Não, elas vão conversar comigo antes de ir embora. Não, elas não vão conversar com você. Por que não, João? Porque elas já estão dentro do carro. João, você não é meu amigo? Eu sou seu amigo, Stephanie, mas... Tá. Tá vendo? Não, não tô vendo nada. Você tá ficando pistola. Eu tô pistola porque os amelas só fazem merda, cara. Tá, então conversa, mas conversa... Elas estão dentro do carro. Mas calma. Elas estão aqui? Estão aí. Mas calma aí. Cadê a Manoel? Qual das duas que eu não sei que é tudo igual, João João? Calma. Quem tem a Manoel aqui? Você é você. Desce do carro. Você veio se despedir de mim? Ela não vai descer do carro. Você veio se despedir? Não, ela não vai ser eu tirar ela do carro. Não, não, Stephanie. Ela não vai descer? Conversa por aqui. Por favor, por que você não se resolve? Sai daqui você também, que o problema da situação aqui é você. Então você sai. Você não manda em mim, não. Eu tô aqui. Óbvio que eu não mando em você. Então sai da frente. Que isso? Conversa. Eu vou pegar ela. Conversa. Deixa eu sair. Ela quer sair. Ela quer sair. Você vai presa, né? Eu não vou te bater. Me bate aí. Então desce. Desce. Já aproveita o quê? Não, Stephanie. Você não vai bater nela. Você não vai bater nela. Não, eu não vou ficar com você. Eu não vou bater nela. Stephanie, você não vai bater nela. Eu não vou bater nela. Então vamos conversar? Vamos conversar. Você ainda não superou? A gente tá namorando. Mano, Stephanie. Fica quieto. Não tô falando com você agora, moleque. Tá bom. A boca é minha, eu mando. Só escuta. Você não tem outro? Ah, tá bom. Agora você tá achando que você tem moral pra falar alguma coisa. Então tá bom. E você tem moral? Eu tenho. Law que falsifica a gravidez e tem moral. Ah, e ela também tem muita moral. Não sei se você tá rindo. Comigo ela tem moral. Ah, tem moral? Tá bom. Gente, isso aqui não tá ajudando nada. Olha, vamos tentar entender uma situação aqui? Tá bom. Vamos tentar entender? Vamos explicar. Stephanie, não sei o que aconteceu, se você teve seus surtos, mas... Não, quem tem insultos aqui é você, né? Porque você não sabe o que você quer da sua vida. Eu já sei, por isso que eu sei. Agora você sabe, mas um tempo atrás você não tava sabendo, não. Tá bom. Agora eu sei, tá bom? Eu estou com ela. Tá. Não com você. Tá bom. E acabou. Entendeu? Eu acho que você não tá entendendo. Ó, presta atenção, tá? Tá. Não, Zanela. Não, Zanela. Não, não, Zanela. Será? Entendi. Viu? Uhum, vi. Zanela. Supera, cara. Superei. Superei. Viu? Ela seguiu meus conselhos, foi atrás de outro. Caraca, Zanela. Meu Deus. Ele perdeu o bebê? Ah, eu não fico bolado com ela, só com o Victor, mano. Eu? O meu amigo. Você tá bolado? Hum? Você tá bolado? Eu tô de boa. Tá de boa? Não parece. Juro? Só com o Victor, que tipo... Você não é embora, Manoel? Por que que ela tá se metendo? Eu não sei, gente. Mano, você não tem moral com ninguém. Fica quieto. Ah, eu vou embora, de verdade. Não sei. Se é assim, enquanto eu tô em Londrina, imagina quando a gente vai em casa com eles. Falta nunca. Tchau. Você tem que causar, né, Stephanie? Você não pode ficar um dia em paz. Não vai, eu sei. Ninguém mandou pra fazer merda. Tá. Quem tá fazendo merda é você. Eu não. Olha, sinto muito, meninas. Desculpa mesmo. Rodinei, desculpa por isso. Tá. A gente tá indo já. Tá. Depois ele se acerta com essa menina aí por perto, eu acho que não vai dar conversa nenhuma. Tá. Tá bom. Vamos com Deus e boa viagem. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Eu não bati ninguém. Calma, Zanela. Fala com isso, cara. Tem calma, João. Hã? Tem calma com isso. Espera aí, eu. Fala comigo. Fala o quê? Por que você não tenta, sei lá, liga pra ela aí, manda uma mensagem. Que mensagem, João? Isso é coisa de gente sem amor, eu acho. Como assim? As mulheres gostam de pessoas que demonstram. Tá, cara. Mas ela já foi embora, meu parceiro. Tarde demais. E eu não dei isso pra ela. O que é isso? O que é isso? Nossa, e eu pedi desculpa pelo quê? Tem bastante coisa entre a gente. E aqui dentro tem uma mensagem que você não vai ler. Ah, não, não. Deixa eu ler. As anelas, pelo amor de Deus. João, coisas pessoais minha e dela, tá bom? Ah... Tamo junto. Tá bom. Peço que você entenda. Tá bom, eu entendo. Vai lá. Cada um tem suas intimidades. Tá, vai lá. Sabe como é que é, né? Vai acabar sobrando pra mim, sabe por quê? Porque agora que ele tá mal com ela, quem vai ter que levar ele lá pra Cascavel pra resolver sou eu. Porque não dá pra terminar de boa. Simplesmente alguma coisa tem que acontecer. É incrível, né? Ai, ai. Espera aí, janela. Tchau, tchau.